Estamos de volta com informações sobre o domingo de eleições no Rio Grande do Sul. Teve fila nos locais de votação em todo o estado. Em Rio Grande, os eleitores chegaram a esperar por uma hora para conseguirem votar na escola Helena Ismal, um dos maiores pontos de votação da cidade. Nas outras sessões, o movimento era tranquilo. Em Lajeado, as filas também foram grandes na escola de ensino fundamental Otília Correia de Lima, no bairro São Cristóvão. Em Santa Cruz do Sul, eleitores que foram votar no Colégio Harmonia chegaram a aguardar por mais de uma hora. Já em Santa Maria, a votação foi demorada em algumas sessões por conta da demora no processo de identificação dos eleitores sem biometria cadastrada. Mesários ajudaram a organizar as filas que se formavam nos locais de votação da cidade. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. RBS TV nas eleições. Imagem a vivo agora de Rio Grande, no sul do estado, onde o tempo é instável e a temperatura nesse momento é de 18 graus. Música 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 Música